Bom dia, meus amigos! São 7 horas da manhã Nem 7, gente, falta 10 pra 7 Vou ser mais exata E eu já estou de banho tomado Já coloquei uma roupinha E o seguinte, gente O meu filho Não dormiu essa noite Vou ter que repensar aqui Como a conduta com o pessoal, gente Com o Antônio, com o Turco, sei lá como é que chama esse menino mais Meu filho Você é só meu filho O Antônio O Antônio, ele não Está dormindo de noite, não está deixando ninguém dormir, tá? Falaram isso, eu tenho que pegar o remédio Da crise de renite dele, que essa noite ele não dormiu Porque ele teve uma crise de renite Aqui, gente Ele toma meio comprimidinho de antialérgico Toda vez que dá o xilique Só que eu vou ter que levar esse menino No México, ultimamente as crises dele Andam ficando meio forte Ai Ai Pra que tanta gemura, meu velho? Ai, que frio Você está frio? É porque você está com o cabelo molhado Oxi Pelo menos em mim, dá friagem quando eu estou com o cabelo molhado Falei o que quiser Mas eu pra ver as músicas do meu Santos 80 não tenho melhor, gente Já deixei o Turco lá no vô dele, gente Olha só que bonitinho que meu filho ganhou Ó Da pintura que eles fizeram lá no Na cozinha caipira Lá na casa deles Gente, o meu filho estava falando pra mim que apareceu até no jornal Aqui no No jornal aqui de Goiás Essa gracinha Pidiu a caneca pra mim e ele disse que não tinha não Só tinha essa Ah, mas tá bom, né, gente Pelo menos ganhamos uma Já estou acabando de lavar a louça Porque Não dá, né, gente Casa suja, louça suja Não dá E estou aqui prestando atenção no meu celular Porque Tem umas coisinhas, uns detalhes pra arrumar no meu carro Que precisa ser arrumado antes dos meninos voltarem de férias Voltar da escola Porque quando os meninos estão estudando Não tem como deixar meu carro em oficina, né, gente Eu preciso do carro, né E acontece, meus amigos Que eu comprei esse carro no final de ano E no final de ano é complicado, né O pessoal fazer o serviço pra gente Porque Primeiro foi ano novo Depois foi Natal Agora é Carnaval No mês que vem eu sei lá o que é Uma outra coisa E aí vai ficando E os meninos voltam a estudar E eu vou ficar com o carro bem regado Ontra eu não consegui abrir o capu do carro Pra olhar a água e o óleo Porque tá quebrado Por isso, meus amigos Que eu fiquei muito chateada Quando Aquele amigo meu Fez aquela parada lá do carro Que eu falei pra vocês em outro vídeo Porque pra mulher Já é difícil você fazer esse rolê todo De comprar carro Transferir carro Fazer estourar em carro Arrumar documentação de carro Tudo E ter que pegar no pé dos caras E os caras Levem a gente a sério Porque a gente é mulher Porque a gente tá sozinha, né Aí vem um espito Lá das profundezas E atrapalha O rolê que você tá fazendo com o carro Eu sou da turma do Se você não pode me ajudar Não me atrapalhe Né Pera aí, meus amigos Que a Mari Já tá aqui me mandando mensagem Vamos ver o que é o rolê da Mari Bom, tá tudo certo Já falei com a Mari A Mari só queria me dar bom dia Mas vocês sabem como é que é, né Gente, mãe Que a pessoa A criança te manda um oi no WhatsApp Você já passa um milhão de coisa na cabeça Ainda mais na situação Que vocês sabem Que a minha filha passou com ela lá Onde ela tá viajando de férias O rapaz também Que vai arrumar meu carro Acabou de me mandar mensagem Diz que tá vendo buscar o carro Olha só pra vocês verem Como as coisas estão indo bem Meus amigos Justo no dia da faxina Eu descobri que não tem água na rua Lavar de barba Bora lá, né Meus amigos Gostar de limpar a casa Mas não gosto Mas já que tem que limpar Eu já faço ligeira Pra ficar livre Tem que jogar água Fica o dos mijos do Juliano Se não fosse os mijos do Juliano Não precisar Mas a gente vai arrumar assim, né Limpamos Agora não arrumamos cerar, gente Porque esse peso meu aqui Ela joga Tem que jogar cera Toda vez se limpa Por isso que eu só limpo a vez no mês Socorro, Deus Socorro, Deus Tá lindo, Juju? Vambora Colocar as roupas que eu deixei de molho ontem Pra bater, meus amigos Porque Independente de ter acabado a água na rua Se eu não colocar Vai feder As roupas brancas Põe de molho Vênish Eu vou lavar Vai dar zinho Lavar a sanduicheira Ó, gente Pra quem fala que não precisa lavar a sanduicheira Ó Isso aqui é só dessa noite, tá? Como meu filho fez Hambúrguer Meus amigos Isso aqui vocês podem lavar, viu? Isso aqui ela A resistência dela é molhável Só que você não pode terminar de lavar E usar que você vai tomar um belo choque, tá? Você tem que esperar secar Tipo Hoje eu já não deixo os meninos usar mais Aí amanhã de manhã ela já tá seca e pode usar Tem que deixar ela bem escorridinha Pronto, tá, gente? É só você deixar ela assim no escorredor, ó Eu ponho ela pra escorrer na janela da cozinha Roupita lavada Agora a gente coloca pra secar Que eu não sou obrigada Vai ficar uma semana esperando secar meia dúzia de roupa Porque daqui um pouco vai chover de novo Ó, meus amigos, tudo limpinho Tudo brilhando do jeito que eu gosto Essa aqui é a parte da frente da varanda Que eu falei pra vocês que ainda faltava lavar Porque é bem grande, gente Essa garagem aqui Ela é um L que dá a volta na casa Ó Tudo limpinho Porque essa garagem aqui é garagem pra três carros, gente Sério mesmo Isso aqui não é brinquedo lavar Isso aqui não, viu? Aí quando chega aqui Ela vira pra lá Aí ela é um pouco menor Mas ela ainda é Deve dar trabalho E Caminha dos cachorrinhos Do gatinho Do cachorrinho Tá aqui Do gatinho Que vocês dormem tudo junto, né? Joguei fora aquelas cobertas Que esse trem que tava com carrapato Coloquei uns novos Vamos ver se resolve Porque o veterinário falou que tinha que fazer isso Lavei as vasilhinhas dos cachorros E tá tudo limpinho, meus amigos Cozinha arrumada Aqui tá os lençol Que eu tirei Da minha cama Com cobertor Com tudo que eu vou lavar hoje também E Tudo limpo Quarto da mar Não limpei Porque, né? Não tá usando Mas tive que fechar a porta Porque senão os gatos Ficam entrando aqui dentro E não pode, né, gente? E aqui a sala Que tá tudo limpinho também Limpei a gaiola do rato Ai, gente Tufan morreu Agora só tá aqui o Fred O Tufan que ficava nessa jaulinha Que não sei se vocês lembram Uma ratinha gorda Que a gente Agora só tá o Fred Mas Tufan já tinha mais de dois anos Eu tava, né? Aqui é meu ninho Que eu deito pra assistir televisão De vez em quando Nem arrumei, gente Porque daqui um pouco Eu ia passar Porque eu não ia dormir Só nem do almoço Depois do almoço aí Aqui tá o quarto do meu filho Que eu acabei de limpar E meu filho acabou de me ligar Pra buscar ele Ele foi lá pro voo dele Pra deixar limpar a casa, tá, gente? A casa tá limpa Tem cinco minutos E já ligou pra buscar ele O colchão dele Eu joguei no lixo Não dava Esse colchão Ele já tinha 15 anos Eu comprei quando a Mariana nasceu Ele tava que era só urina Eu tentei limpar Não deu a catinga Eu limpava a casa inteirinha O colchão continuava Catinga na urina Coloquei lá fora Carregaram Tá bom Ainda serviu pra alguém Mais, né, gente? Não dava mais pra ficar, não 15 anos Já tá bom pro colchão Banheiro tá limpo Tudo limpinho Macita Ó, gente As toalhas dobradinhas lá em cima Gente, ó Aqueles tapetes pesados Que eu tinha de crochê Eu troquei por toalhinha Melhor negócio da vida, viu? Porque aqui esse tapete não seca É pesado Pra lavar no lavador E meu quarto Que eu tirei Toda a roupa de cama Pra lavar Pronto Tirei tudo Tá só no Na capa do colchão Esse aqui, gente É um porrete Que eu tenho Esse porrete aqui, gente É porque, sei lá, né? Eu durmo com ele Do meu lado na cama Vai que um dia Eu tenho que dar uma porretada Em alguém, né? A intenção não é essa Mas se eu precisar me defender Se alguém entrar dentro da minha casa Eu não vou apanhar quieto Com meus filhos, né, gente? Vocês sabem que eu vivo Sofrendo ameaça aí Por causa de som alto De vizinho, né? Então De alguma forma Eu tenho que me defender Ai, graças a Deus Coisa pouca Ó, gente, que beleza Ó, sai tudo sequinho Não precisa esperar secar Não precisa nada Minha energia não vem cara Viu, gente? Porque hoje em dia Esses eletrodomésticos Assim Eles têm uma Uma capacidade De funcionar Com bem menos energia Que antigamente, viu? Porque em casa É 300 reais de energia Tem três ar-condicionado Ligado Mesmo no dia que tá chovendo Lavador e secador Ligado direto Ó, então pra quem Quiser tiver curiosidade, ó Sequinho Lençol Tudo sequinho É só dobrar e guardar Ó, quem voltou Não é saudade de mim Que ele volta pra casa Correndo, não Viu, meus amigos? Você sabe por causa de que que é, né, meu filho? É por causa de que? É por causa do computador É por causa do computador? Nossa, mas aquele restinho De ilusão Que eu pensava Que fosse por causa de mim Não é mesmo Não Creta, Antônio Aquariano sem coração É você Tá bom Também te amo Meus amigos Agora Já são Duas e meia da tarde Agora eu posso almoçar Mas antes eu vou Tomar um vinhozinho Eu comprei esse vinho aqui, gente Pra poder Fazer receita Porque eu não sou muito divino Vocês sabem que eu sou cervejeira Eu gosto de uma cervejinha Mas Como eu iria usar ele hoje Eu falei Bom, então vamos Aproveitar e vamos desgustar Desgustar não, gente Degustar Um toquinho aqui, ó Delí... Coisa panta Dá duas Hum Gostoso Aqui no Goiás Vocês sabem que a gente gosta muito De comer carne, né? De boi De vaca De qualquer animal ruminante Já vou direto aqui no assunto do arroz Abaixo o fogo Eu faço arroz pra semana Então vocês vão ver muito Eu inventando assim Coisas pra fazer com arroz Que tá na geladeira, tá? Gente, eu não faço arroz e feijão todos os dias Eu faço Deixando na geladeira E vou usando Esse daqui eu fiz Antes de ontem Ó, vai dar pra comer hoje Ainda não vou comer amanhã Amanhã vocês ainda vão ver Eu aqui com arroz requentado Aí eu invento Invento, claro A receita que os meus filhos gostam de comer, ó Isso daqui, gente É repolho roxo Repolho branco E cenoura raladinho Que eu já faço E já deixo na geladeira Gente Acho que meu filho ganhou no jogo Seu sapo Eu te matei, seu sapo Quem morreu, amor? Eu matei o cara aqui Aquele que ficava te matando Ó, eu coloco um pouquinho de água, gente E deixo aqui, ó Meu filho ama esse arroz Falaram pra mim Shirley, mas seus filhos comem verdura Come, gente Come mesmo, assim, ó Com gosto Manteiga também, viu, meus amigos? Tô fazendo azeite Porque eu gosto muito do sabor do azeite Vou colocar aqui nesse azeite quente, gente Folhinho de sal Via fresca que eu peguei lá na minha horta Vocês sabem que eu tenho uma horta No meio do mato Mas ela ainda tá Ela ainda vive Alecrim fresco E vou colocar, meus amigos Dois dentes de alho Que eu dei uma cacetadinha neles ali, ó Ó E agora, pra fritar junto com esse Temperinho gostoso Nós vamos colocar Essa bisteca Ó, meus amigos Não vou colocar sal nem nada, gente Porque eu vou colocar o sal e a pimenta do reino Aqui no frigideiro Ó, já vou dar uma volta ligeira Agora o que eu vou fazer, meus amigos? Ele tá Ó, ele tá molinho por dentro ainda Ele não tá muito bem passado Porque eu gosto dele mais mal passado Mas o meu filho não gosta, tá, gente? Então Não dá pra fazer mal passado aqui em casa Mas eu gosto dele bem mais mal passado Agora eu vou aproveitar Adotar essa gordura Que tá aqui com temperos E com tudo Vou colocar uma cebola picadinha Cebola caramelizada Vou colocar aqui agora Uma meia xícara de vinho tinto E aqui tá uma parada, gente Isso aqui tem que deixar uns 10 minutinhos Porque ele tem que ferver Pra ele poder sair o álcool Meus amigos Agora eu vou colocar aqui Uma colherzinha de farinha de trigo Bem pouquinho só pra dar uma engrossada no molho Ó Tá pronto Coloquei aqui uma pimentinha do reino Coloquei umas gotinhas de vinagre Pra ele ficar um pouquinho mais ácido Você pode colocar Molho de tomate Extrato de tomate Eu não coloquei Porque vocês sabem que eu não gosto, né, gente? Eu preferi colocar o vinagre Pra ele ficar mais ácido Um pouquinho do que o tomate Turco, você tá preparado pra essa delícia? Tô Tá, filha? Aí quando você cortar Vou roubar um pedaço Tá bom Vou cortar um pedacinho mais assadinho Que eu sei que é o que você gosta, tá? Tá Será que tá bom, amor? Olha que delícia, mamãe Deve ser Com certeza, né? Sim Esse pedacinho aqui é o mais macio Que é o pedacinho do filé Que nem o Juliano Ele é filé Olha só, meus amigos Rosadinho Não está cru Esse daqui, ele está ao ponto Ele não está nem mal passado Nem bem passado Ele está ao ponto É o ponto que a gente gosta, né, meu filho? Sim Parece um rosbife Estão servidos, pessoal? Ó, gente, arrozinho Primavera Que meu filho ama, né, amor? É Ó, carne Muito bom Vaca louca E o nosso molhinho Taca molho Nessa carne O nosso molhinho madeira O nosso molhinho com madeira Então, serviço, pessoal? Sim Eu já fiz essa receita com língua de vaca É uma delícia também, gente Língua de vaca ao molho madeira Se vocês tiverem oportunidade, experimentam Ó, vamos lá Um pedaço. Um pedaço. Porque tá realmente, gente. Tá muito gostoso. Tá muito bom. É lindo. Meu molho de madeira é delicioso. Agora é deitar aí naquele sofázinho que eu mostrei vocês mais cedo. Deu um filme na Netflix. Tchau, obrigada. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.